Quero além do templo me derramar Depois do culto continuar Amar além de mim dar sem receber Pé do ar sem ressentir De novo me queima, de novo por dentro Me queima com fogo, teu vento sopra em mim De novo me queima, de novo por dentro Me queima com fogo, teu vento sopra Jesus em Belém Tudo começou na igreja mãe Milagres avançando pela fé Se espalhou a assembleia de Deus Lembro, era diferente A perseguição não parava o crente Igreja pequena ardia em chamas aos pés de Jesus A gente no culto usava mais lenço A língua falada não era daqui Meu Deus, o teu corpo precisa de novo se queimar Quero além do templo me derramar Depois do culto continuar Amar além de mim dar sem receber Pé do ar sem ressentir De novo me queima, de novo por dentro Me queima com fogo, teu vento sopra em mim De novo me queima, de novo por dentro Me queima com fogo, teu vento sopra Jesus Em Belém Tudo começou na igreja mãe Milagres avançando pela fé Milagres avançando pela fé Se espalhou a assembleia de Deus De novo me queima, de novo por dentro Me queima com fogo, teu vento sopra em mim De novo me queima, de novo por dentro Me queima com fogo, teu vento sopra Quero além do templo, teu vento sopra Quero além do templo me derramar Depois do culto continuar Amar além de mim dar sem receber Pé do ar sem ressentir De novo me queima, de novo por dentro Me queima com fogo, teu vento sopra Em mim De novo me queima, de novo por dentro Me queima com fogo, teu vento sopra Jesus Me queima De novo me queima, de novo por dentro Me queima, de novo por dentro Me queima, de novo por dentro De novo por dentro Me queima, de novo por dentro Me queima, de novo por dentro Me queima, de novo por dentro